Como já te antecipávamos, informação de momento, saiu a sentença de Daniel Alves, ex-jogador, condenado por agressão sexual. A pena foi de 4 anos e meio de cadeia e o jogador, ex-jogador, ainda terá que pagar 150 mil euros à vítima. Informação de momento pra você, aqui ligado no Novo Dia, sentença já proferida contra Daniel Alves. Jário Nascimento, aqui no estúdio ao meu lado, e lá em Barcelona, temos o Renato Paim, em conexão com a gente, trazendo as informações e o detalhamento dessa sentença. Lembrando, né, Jário, que no caso, havia o pedido de condenação por parte do Ministério Público de 12 anos de prisão para Daniel Alves, enquanto, 12 anos, na verdade, a pena máxima, a defesa da vítima pedia, a acusação, no caso, pedia essa pena de 12 anos e o Ministério Público falava em 9 anos de prisão a Daniel Alves. Agora temos a informação, sentença proferida, 4 anos e meio. Essa é a pena do jogador. É importante a gente destacar também o valor dessa multa, de 150 mil euros, mais de 800 mil reais. Ele já havia depositado esse valor na expectativa de que o pagamento dessa multa servisse para atenuar essa pena, que poderia ter o seu prazo reduzido, levando em consideração o pagamento da multa, por conta dos danos causados à vítima. Portanto, ele já havia feito o depósito desse valor. Nós tínhamos a acusação, a defesa, portanto, desta mulher, que à época tinha 23 anos, pedindo a pena máxima, que na Espanha, para crimes de agressão sexual, é de 12 anos de detenção em regime fechado.